Porque agora tem o que? Tem artesanato. É, a minha amiga Paula Alonso já tá aqui comigo. E ó, artesanato pras crianças. Preste atenção que você vai adorar. A Paula é designer de produto e além de uma bela, de uma artesã, dedicada. Tudo bom, meu amor? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Tá cheia de Paula aqui hoje, né? Então, você viu? É, né? A produção costuma fazer assim, sabe? Na hora de pegar os convidados. Semana passada, tinha uma Marina e a Mariana. Errei o nome das duas o tempo inteiro. Aqui é Paula, a Paula não tem como errar. Não erra, né? O que você vai ensinar pra gente hoje, dona Paula? Tem duas. Tem essa, né? Que é mais simplesinha, mas dá pra fazer de papel, dá pra fazer com tecido. Mas é gostosinha, não machuca o rosto. Isso, isso. A criança fica mais à vontade, né? Que bonitinha. E essa aqui? É feltro. Feltro? É, feltro estampado. E essa de praninha descartável. Ah, não. Olha aqui. Deixa eu ver se é o que eu tenho aqui, ó. Ah, bonitinha. Vai. Aí nós vamos ensinar. Facinho de fazer? Isso. Vamos pôr primeiro, antes da gente começar, a lista de material que você vai precisar aí na sua casa. Anota tudo direitinho, então tira uma foto da TV, combinado? Você vai precisar pra máscara de papel, um pratinho de bolo, desse descartável, papéis coloridos, cola branca, um canudo ou um palito de churrasco e pra máscara de feltro. Você vai precisar de um pedaço de feltro 30 por 30, de lantejoulas ou pedrinhas coloridas, 40 centímetros de elástico de 1 centímetro de largura, cola universal ou cola quente. Ok? Tudo aí bonitinho? Facinho de fazer? Então vamos começar por hoje, amiga. Vamos começar aqui, ó. Eu risquei o molde, tá? O molde, assim, é fácil achar na internet. Quem não achar, pode me chamar lá, mas é facinho, tá? Então eu vou recortar e eu trouxe aqui, ó. Aqui tá duplo, né? Então eu trouxe aqui já pronto. Você já recortou duplo? Sim, sim. Recorta assim, ó. Abre aqui, fecha e recorta ele duplo. Perfeito. Tá? Aí aqui ficamos com as duas partes, né, ó, iguais. Tá, vou mostrar aqui. Aí frente e a parte que vai ficar no rostinho. Isso. Aí nós vamos colar uma na outra, mas antes tem o elástico maior e tem esses elásticos mais fininhos. Criança não gosta daquele maior. Tá. Porque aí ele coloca, não, é, esteticamente a criança hoje ela vai lá olhar no espelho, não vai? Ela vai, ah, o que é esse negócio preto, esse negócio branco? Elas não gostam muito. E esse daqui não? E esse é bem fininho, ó. Né, ele vende o rolinho, é bem baratinho, tá? Bem baratinho. Show. É, ele vende o rolinho igual linha. Carretelzinho, né? Isso. Tá. Aí vamos pegar a nossa cola universal, passar em uma parte. Da máscara. Isso. Você passa sem dó, né? Ah, é bom, né? É bom, né? Pra garantir, né? Isso. Pode passar, não fica ruim por ser feio. Não. Tá. Aí nós vamos colocar a pontinha aqui do elástico. Ah. E a pontinha aqui. Médio antes da cabeça da criança, você acha bom? Sim, sim. Médio, mais ou menos, uns 20 centímetros, assim. É. Deixa eu mostrar só, tentar mostrar aqui. Vamos tentar. Vou levantar um pouquinho mais, não sei se deu. Se deu o elástico também. Ó como ficou, gente. Colou as duas pontinhas, ó. Uma em cada lado e o elastiquinho ficou penduradinho aqui atrás. Tá bem aqui no dedo da amiga, né? Aí nós vamos pegar aqui. Olha o lado certo, né? Isso, né? Se possível, já ia ter colado de ponta cabeça, barulho. Acontece, né? Aí aqui, vamos só alinhar e vamos apertar pra ela colar certinho, tá vendo? Ah, porque como você recortou, os dois não vai dessurar. Só que mesmo assim dá uma diferença, né? Porque na hora que a gente corta aqui, depois a gente vai pegar ali o contrário e colocar. Aí é só ir com a tesoura e cortar, porque ó, eu risquei, né? Vamos lá. Depois eu cortei. Aí na hora que a gente for fazer isso aqui, pode dar uma diferença. Verdade, faz sentido, né? Aí a gente só corta ali. O que eu mais gostei do feltro é que assim, geralmente as máscaras, elas incomodam um pouquinho o rosto, né? Dependendo do material. É, o feltro não. A de papel, ó, aqui tem uma de papel pra você ver. Ela fica mais durinha, mas ela incomoda. Aqui a criança começa a suar, o narizinho, né? Então nós estamos falando de criança, então é complicado. Quem quiser fazer a de papel é o mesmo esquema. A mesma coisa, tá? Mas a de feltro, ela pega mesmo no rostinho. Aí tentar, assim, colocar coisas que colam e que não ficam descolando, porque é perigoso pra criança, né? É pra criança. Lantejoula, né? É, criança. Aqui, ó, tem pompons grandes que pode colocar colorido, já dá uma cara diferente na máscara, né? Ó, ergui aqui assim. Aí já dá uma carinha... Pomponses eu compro pronto, né, Paula? Sim, lantejoula, mas tenta colocar alguma coisa que não fica incomodando tanto. Igual essa de botão. Ela já é mais pesada. Ai, que bonita, né? Precisa fazer um pra gente. É. Criança, talvez, não vá usar essa de botão, porque ela já é mais pesadinha, mais pra adulto. É, vai incomodar. E depende da criança também, ela arranca o botão, põe na boca, não pode. É, e a hora que elas cansam, elas colocam pra cima a máscara, né? Daqui a pouco eu volto pra gente aprender a fazer essa daqui do pratinho, que é muito bonitinha também. Uma gracinha. Já volto, tá? Combinado? Te espero. Muito bem, não precisa comprar e salva o ambiente. Isso. E agora a gente vai fazer essa máscara aqui, ó. A gente já ensinou a fazer uma de feltro no outro bloco, que foi essa aqui. Se você perdeu, depois você corre lá no nosso portal pra você rever. Agora nós vamos ensinar essa daqui, que nada mais é do que o pratinho de bolo. É o pratinho descartável. Ai, gente. Vamos? A máscara pra criança. A máscara pra criancinha, né? Se eu pegar um prato sem ser de bolo, um prato de comida descartável, eu faço uma pra mim. Tá, isso. Aquele maior, pá, isso. Né? Então, aqui é o pratinho que sobrou da festa lá dos cílios, né? Isso aqui é legal pra fazer na escolinha também, viu, gente? Muito bonitinho. Aí aqui, eu vou pegar assim, ó. Não tem uma medida certa. Eu vou pegar uns três dedos, mais ou menos. Pra baixo, tá. Isso. E vou cortar aqui. Se eu cortar no meio... Ops! Você vai usar aquela parte aí? Não. Não, tá bom. Se eu cortar muito pra cima, eu não consigo montar esse cenário aí. Certo. Então, é só uma pontinha pra virar mesmo a máscara. Pode talvez até medir no rostinho da criança? Pode, pode medir. Pode. Aí aqui, como que eu vou fazer? O pratinho, geralmente, ele tem essa textura aqui, né? Só vou fazer, ó, um buraquinho. E vou fazer um molhinho. Não tem medida, tá? Não tem. Você vai cortar aqui um redondinho. Tá. Tá? Vai ficar um pouquinho torto, porque a gente não consegue cortar retinho, né? Mas, ó, só ir cortando e vai ficar assim. Ó. A máscara. Também é legal dar uma medidinha no olho da criança? Ah, pode ser. Pode ser. Mas é que a gente ainda vai colocar outra coisa aqui. Então tá, vamos lá. Então cortamos ali o olhinho. A hora que a gente corta, a gente vai lá na folha e faz um moldezinho desse olhinho. Do papel, tá? Isso, que é onde vai ficar assim. Perfeito. Tá? Aqui eu fiz um, como se fosse um pingo, pra gente fazer uma gracinha aqui nos olhos, né? É esse azulzinho aqui, ó. Isso. Então fez dos dois lados o moldezinho, tá pronto. Agora é só montar. Tá. Que bonitinho, né? Eu posso fazer isso aqui com vários outros materiais, não posso, Paula? Pode. Aqui vai a criatividade de quem tá fazendo, não é? Isso, isso. A gente usou papel, né, simples, mas pode... Ó, passei a cola aqui em volta do meu moldezinho e coloquei lá em volta dos meus olhos. Por isso que não vai aparecer. Ah! Lá, tá vendo? Olha lá o disfarce. É, ó, porque a gente não vai deixar tortinha lá, ó. A diferença de um lado dos outros, vamos ficar bonitinho, gente. Isso. Qualquer cor, tá? E esse papel aí é papel colorido. Então, eu ia falar, papel não pode ser o sulfite. Tem que ser hoje, tem umas folhas um pouquinho mais durinhas, chama color plus ou cartolina, que aí fica certinho, tá? Perfeito. Aí, ó. E tampa... É, aí veio do outro lado. Olha como já mudou, né? Já? Muito. Aqui eu poderia também, depois eu vou colocar lá nas redes sociais, colocar fio de anzol, fazer três medidas e colocar como se fosse uma barba. Tá. Porque isso aqui que a gente vai ensinar agora, que é essas penas de cima, é igual pra fazer uma barba, tá? Entendi. Ó, peguei aqui uma folha. Mesmo papel, só que de outra cor. Cortei um retângulo, tá? Medi no meio. Uhum. Pode marcar, porque fica legal essa marquinha do meio aqui. Aqui é essa aqui. Isso. E vou cortar assim, ó. E vou abrir. Tá lá. Como se fosse uma folha, né? Uhum. Então, é isso aqui com papéis coloridos. Então, aqui, ó, eu trouxe vários. Vários. Muito bonitinho. Fica. E vários tamanhos, né? Ó, esse é um pouquinho menor, né? Tá. Aqui, essa é a parte que vai fazer aqui em cima? Isso. E também dá pra fazer a barba, se for um pirata, a mesma coisa, e fazer a barba colada no fio de anzol. Se você, de casa, tiver alguma dúvida, manda o WhatsApp pra gente. Daqui a pouco eu volto pra gente terminar essa colagenzinha aqui, que parece ser simples aí. É, sim. Até a criançada vai gostar de fazer, não é? Então, mas a dica é essa, colocar as crianças lá pra fazer junto. E dá pra pôr vários materiais, eles escolhem o que podem fazer. Sim, sim, sim. O legal é eles saírem um pouco da internet aí, né? Exatamente, né, gente? E montar as máscaras. Vamos lá, né? Vou acabar nosso artesanato ali, porque tá muito bacana. Depois fica aí, porque a gente vai comer brigadeiro. Então, ó, achei mais um pedacinho. Acabei de achar... Paula, guardando, tô guardando pra janta. Depois você não pode mais comer, é só a gente. Ó, mais um. Eu não tô com casca no dente, não, né? Não. Ai, que bom, peguei só descascadinho, graças a Deus. Bom, vamos retomar aqui. Vamos lá, colou já. Lembra que nós colocamos. Certo, lembra. Aqui, corta um triângulo, marca o meio. Esse é o narizinho? É o nariz. Um triângulo igual aqui, ó. Marca o meio. E aqui nas pontinhas, a gente só faz uma viradinha assim, ó. Vamos lá, mostrar. Só uma viradinha assim, pra ele poder colar. Tá. Tá? Perfeito. Passa a cola. Você vai colar. Eu? É. Você adora. Cuidado com a unha. Porque são assim também, não consigo fazer as coisas com a unha. Essa cola universal, ela sai tudo esmalte, né? Então... Ah, mas eu já não fiz a unha. Então tudo bem. Eu vim preparada. Eu sabia que você vinha, eu falei, eu não vou fazer a unha. Só aperta os cantinhos. Isso, onde a gente passou cola. Isso. Aperta um pouquinho. Pode colocar até em casa uma fita crepe, assim, pra dar uma... Uhum. Né? Que ela cola rapidinho. Vamos mostrar assim, ó. Vamos mostrar. Aí o narizinho... Parece um passarinhozinho, né? É, dá lá, ó. O narizinho já tá pegando ali. Ah, que bonitinho, gente. Aí nós vamos colar essas pernas. Então a gente ensinou lá. Aqui eu já trouxe alguns prontos. A mesma coisa que a gente fez o nariz. A peninha, só pra recapitular, que a gente mostrou no outro bloco, é como se fosse uma folha, né? Isso. Tá? Marca e corta. Né? No meio e corta. Isso. Aí passa a cola aqui, né? Na ponta dela. É... Não precisa economizar a cola, não. Tá. Vem, aperta, ó. E vai colando. Aí ela vai demorar um pouquinho pra gente poder erguer, né? Então a gente coloca de várias... Pra ficar bem colorido, ó. Deixa eu pegar a nossa que tá pronta. Ah, que bonitinho, né? É. Deixa eu pôr ela aí. Gente, cada ideia é boa. Não você tira essas ideias, hein, Paula? Meu Deus do céu. Você vai fazendo, vai fazendo. Você vê uma coisa na internet, aí você fala assim... Aí vê outra, junta uma coisa com a outra. É porque eu falo assim, a gente que cria, a gente tem que ter inspiração. Sim. Né? Então eu tento ver as inspirações aí. E traz pro dia a dia, né? E vou montando do meu jeito, né? Ó, vou colocar uma aqui no meio. Ai, que gracinha. E vai montando, ó. E tá pronto? Isso, é que aqui você erguei ainda não tá. É, tá molhadinha, né? A cola tá molhada. Mas dá pra ver lá, né? E pra colocar depois no rosto? Então, aí aqui a gente coloca... Cadê? O mesmo elástico. Tá. O mesmo elástico, cola aqui e faz, só colar. Cola de dois ladinhos. Ou se não, é que a Paula esqueceu o canudo, tá? Ah, é verdade, tinha um canudo na nossa lista de materiais. O canudo ou o palito pra churrasco. Pra você por aqui. Aí só cola. No meio, assim, no cantinho? Não, no cantinho. No cantinho, né? É, aí eu peguei um papel aqui pra gente mostrar. Só pra mostrar. Mas aqui tem que ser uma coisinha durinha. Isso. Ou um palito de churrasco, ou um canudo. Porque aí segura... Isso. Aí segura aí. Ah, que legal. Tá, daí fica aquela só que se... Pra essa máscara, é melhor o canudo ou o palito de churrasco. Porque ela é uma máscara mais incrementada. É, e mesmo porque se fizer aqui, ela vai virar pra trás, né? Pode ser forçada. É, vai forçar. Essas aqui, melhor... Ó, essa aqui é uma vermelha. Eu passei spray. Tinha um spray em casa. Você tá brincando. É. É uma vermelha. Ai, como ficou legal. Olha aqui, gente. Aí quem tem... Papel. Fazer infantis, assim, heróis. Aquele negocinho do Batman, né? Azinha. A mãe pode fazer ali de papel uma azinha, cortar vazado. Colocar uma máscara de papel, passar o spray ou a cola. Então fica uma máscara personalizada. Eu quero mostrar de novo. Essa daqui é só de papel. A gente já mostrou. Quero mostrar de novo essa daqui, ó. Porque eu achei essa daqui muito legal pra nós, Paula. Sim, pros adultos. Pros adultos. É. Gente, são botões. Olha como ficou linda. É botões pedras que você tem aí em casa. Você coloca o que quiser, né? Que fique colorido. Olha que show. Muito legal. Essa aqui eu só passei o strass e colei dois pompons. Esse strassinho a gente compra pão. Pronto. É isso daí. Essas aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei, porque é uma manta de strass, né? É só cortar. Muito da hora. Muito legal. As crianças vão adorar. Pega a criançada aí, faça em casa. Depois manda foto pra gente aqui. Porque, olha, show de bola, facinho, baratinho, né? E dá um visual bacana. Fica bem legal, né? Bem legal. Bom, obrigada por ter vindo mais uma vez. Sucesso pra você. Um ótimo carnaval. Eu que agradeço. Um ótimo carnaval. Até você também. Até depois. Até. Muitas coisas legais, tá gente? Essa mulher não para. Essa mulher não para. Essa mulher não para.